Que show, Seleção Brasileira! Aê, Gazeta Esportiva tá on! O pai tá on! O Celso tá on! O Paulo tá on! A galera tá on! A nave tá decolando! Essa música é boa, Celso. É? Não é? O Celso não sabe. Ele falou que tá com dor no ombro. Você também tá. De tanto fazer assim, ó, e pular e pular. O que eles falavam naquela hora, hein? Aonde? Aquela hora que eles se agarravam assim. Ah, tava vibrando, né? Vibrando! Tava vibrando. E como que é o pombo? Como é que é o pombo? Como é que é o pombo, Paulo? Como é que é o pombo, Paulo? Isso é engraçado, vamos dizer. E o Tite fazendo pombo? E o Tite fazendo pombo? Faz o pombo ou fazer o pombo? Vai! Um, dois, três e... Vai, Celso, pra gente pular. Mas que cara puro, rapaz. Brincadeira. Tá sem o TP1 aqui, ô, Julinho. Gente, é o seguinte. Muito boa noite pra vocês. Direto do Catar. Nós vamos falar com o Thiago Salazar. Até rima, né? E também com o Alexandre Silvestre. Tem ainda o José Paz lá no Anhangabaú. Porque ele gosta do povão, a festa da torcida. E claro que a gente vai atualizar o mercado da bola dos grandes clubes paulistas. A gente volta depois dessas dicas. Faz o pombo agora, vai. Três, dois, um. Pombo, pombo, pombo. Não sei, Celso. Bom, já voltamos. Meu diretor falou, esconde a bola porque a gente vai falar de São Silvestre. Então vou esconder a bola aqui, ó, diretor. Voltamos. Atenção. Última chamada pra você de casa participar da Corrida Internacional de São Silvestre. As inscrições estão abertas. A música não está tocando. Mas as inscrições fecham amanhã às 5 da tarde. Que horas, Paulo? Às 5 da tarde. Qual que é o site, Celso? Pra quem quer se inscrever? O site é sãosilvestre.com.br. Não adianta reclamar. É só entrar no site e garantir sua presença. Eu tô ouvindo alguma coisa ali na tela, mas não tem nada a ver. Beleza, vamos correr, Brasil, que a gente vai pro Qatar, é isso? Se inscreva. A pé? Você vai correndo? Não. A gente vai de jato, não é? Ó, vamos falar um pouquinho do jogo. Gente, eu tô feliz, claro, porque o Brasil ganhou. Mas, assim, posso falar? Eu até falei, diretor, eu vou falar. Agora o diretor fica preocupado com o que eu vou falar. É claro que eu adorei que o Brasil goleou e tal, mas é a Coreia do Sul e eu já sabia que ia ser um adversário, eu sempre achei um adversário muito fraco. Então, não me empolga tanto, assim. O meu medo é a França, meu medo é uma Espanha, mas Coreia do Sul, sabia que a gente ia ganhar, Então, mas o Uruguai empatou com essa Coreia do Sul e hoje tá fora. Então, é... Portugal perdeu com essa Coreia do Sul. Mas Portugal reserva, não foi? Mas não vale. Vale? Vale, lógico que vale. Vale nada, é reserva. O Brasil perdeu pra Camarões, vai ficar na história... O Brasil reserva. Primeira vez na história que o Brasil perde pra uma equipe africana. Primeira vez na história. Mas essa Coreia é muito fraca, eles não marcavam, eles são... Os nossos jogadores pareciam ser mais fortes, muito mais abridórios. Na realidade, o Brasil impôs o jogo dele, né? Jogou com a sua força, jogou fazendo uma pressão lá na frente. Então, foi um jogo onde o Brasil impôs o seu ritmo. Lógico que depois dos 4x0, você fica mais à vontade no jogo, vai surgir nos espaços. Mas jogou muito uma vontade, mas propôs o jogo. O primeiro tempo foi muito bom. Foi um primeiro tempo pra mostrar ao mundo que a seleção, como diria você, tá um. Mas dá pra confiar? Dá. Mesmo num adversário Coreia do Sul? Dá, lógico. Vocês entendem do taekwondo, taekwondo lá da Coreia do Sul. Mas tava com muita gente antes do jogo, tava falando, e se o Brasil perde? Não perde da Coreia, meu palpite era 3x0. Mas muitos perguntavam, eu achava que não, eu tinha certeza que não ia perder. Eu também, olha, o Brasil nem deu tempo, né, do adversário se organizar em campo. Aos 7 minutos, o Vinícius Júnior colocou os pentacampeões na frente, belo gol, categoria. Pouco depois, aos 13, o Neymar cobrou um pênalti, também com muita tranquilidade, com muita categoria. Olha, ele nem deu aquela respirada, ele foi lá, tocou, toquinho, né? Depois eu quero que o Paulo fala dessa cobrança de pênalti. A seleção já mostrava que não ia ter muito trabalho, fez o terceiro com um gol, gente, do Richarlison. Acertou de cabeça, tocou de peito, deu um toquinho, depois voltou pra ele, bela troca de passes e golaço. E ainda no primeiro tempo, Lucas Paquetá recebeu o cruzamento com muita categoria do Vinícius Júnior e marcou o dele. Aliás, todo mundo querendo que o Rafinha marque um gol, mas não tá dando, né? Depois do intervalo, a Coreia descontou num chute de fora da área do Paik, mas nada que pudesse atrapalhar aí a comemoração dos brasileiros, né? Alisson falhou nesse gol da Coreia? Não, não, não. A bola desvia. Ainda teve um desvio no chute do coreano. Mas o Alisson agora não dá mais pra assistir jogo do lado do Primo, não vou mais assistir jogo. O Primo fica cornetando o Richarlison, fica cornetando o cara, eu falei, ó, aí depois vem o Richarlison, vai fazer a jogada, faz a jogada, deixa ele conectar. Ô Primo, parabéns, meu querido, feliz aniversário pra você, foi ontem o aniversário do nosso querido Primo Ribeiro, nosso produtor executivo aqui do Mesa Redonda. Saúde, felicidade, Primo. E o jogo tava 4x0 pro Brasil e ele ainda tava preocupado. Vai ser? Não, ele tava cornetando. Então vamos lá pra nossa enquete do dia, Primo. O Brasil vai se classificar nas quartas de final contra a Croácia? Vai. Eu já digo que vai, mas não vai ser um jogo baba igual a esse aí. 1x0, 2 já tá bom. Vai lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto, você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. E por que, Celso? Eu acho isso porque essa Croácia é a vice-campeã do mundo, mas é uma Croácia mais velha do que a vice-campeã do mundo. É uma Croácia envelhecida, é uma Croácia mais cansada, porque jogou a prorrogação hoje. Enfim, Brasil avança e encara a Argentina. Aí é que meu filho falou sabe o quê? Eu tenho um filho pequenininho que tudo que ele joga de dado ele ganha, qualquer jogo ele ganha. E ele falou assim, o Leonardo, do nada, essa Copa é da Argentina. Eu lembrei de você. Ele falou que vai da Argentina. Ai, Léo, tomara que não. Não, não, é um jogo completamente diferente esse próximo jogo contra a Croácia, mas eu creio que a nossa seleção vai novamente impor o seu ritmo e vai ser um jogo também bem tranquilo. É lógico que nós temos que esperar agora do outro chaveamento para ver quem vai passar primeiro, Holanda ou Argentina, que é um jogo muito difícil, não dá para você falar que vai passar um ou outra. Quem que é, Argentina ou? Holanda. Ah. Não tem beleza. É um jogo difícil. É, Copa do... Tomara que seja Holanda, aí meu filho já errou logo de casa. É, aí já fica aquela de 94, ganhamos 94, ganha agora também e vai para a final. Bora lá para o Catar! Boa noite, Alexandre Silvestre. Olha o saco. Super Sônico, conta para a gente o que você separou as notícias de hoje, Silver. Vai daí. Calma aí, boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Coreia. Brasil! Eu sou do Brasil. Nós estamos vivos em uma televisão brasileira. Qual é o seu nome? Meu nome é Kuki. Kuki! E o seu? Eugênia. Eugênia? Eu acho que é Eugênia e Kuki. Você não gostou do jogo, vamos dizer a verdade. Não, não, eu amei. Ah, você amou. Eu perguntei aqui, vocês não gostaram do jogo? Não, eu amei. Mas por que? Porque os jogadores coreanos fizeram o seu melhor e eles realmente gostaram. É uma partida. É uma partida para todos. Ok. Você acha que o Brasil vai... Tá travando a imagem, tá travando a imagem aí? Vamos ver se você dá uma reconectada aí, vai para um lugar com menos gente aí, porque tá travando a imagem. Você já sabe que a gente confere tudo que rola no Anhangabaú também, nos dias de jogo do Brasil. É aquele povo todo unido, empolgação, a chuva não atrapalha. Quem tá lá hoje, eu vou chamar já já, é o José Paz, a hora que o diretor mandar. Tá certo? Porque ele fica nervoso que ele acha que eu vou chamar. Eu vou chamar só a hora que você falar, Fili. Só a hora que você falar e eu falo, bora pra lá, José Paz, direto de lá. Bom, eu quero que você fale um pouquinho, Celso Cardoso, sobre o desempenho. Vamos para as notas. As notas. Neymar no jogo. Ah, Celso fez um gol, deu o passo e pagou o Celso. Não, não, eu não vou nem falar aqui. Eu assisti jogo do lado do primo e do Celso. É horrível. O que é isso? 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 É nota 8, pra quem tava machucado? Era o primo de um lado conectando o Rafinha e o Celso conectando o... Neymar. Neymar. Prende muito a bola. 8,5, Neymar. 7. E você, Paulo? Pelo esforço, por estar em campo hoje, é um jogador importante. Tá recuperando? Recuperando. 8. 8, eu dei 8,5. Muito bem. Dei 7. Zé Paz, direto do Vale do Avaú, é com você, Zé! Fala, Michele! Beijo pra você e abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tamo ao vivo aqui no Vale do Anhangabaú. Uma chuva pra cada um, mas a galera não arreda o pé daqui. Brasilzão, 4x1. Tá todo mundo chumbado já. Vamos pra cima aqui, ó. Vai, ó, ó. Vai, 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 vai. Vai no pombo, vai no pombo. Gostou do Richarlison? Ele é perfeito sempre. É o que você mais gostou no jogo, foi ele? Até o Neymar também, né? Voltando, perfeito. Perfeito, o pênalti. Perfeito em que sentido? Pera aí. Beleza ou gol? Não, em gol, claro. A gente tá aqui pra avaliar o gol, né? Isso, é isso. É o futebol e o Brasil vai ser hexa. Já era? Já era. Ó, agora é Croácia, vai dar Brasil? Com certeza. Não tem nem dúvida. Nem dúvida? Não, óbvio não. Então vamos aqui, Michele, ó. Vem, vem, vem. Põe o outro lado aqui, ó. A galera aqui, ó. Vai, 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 vai. U, u, u. E aí, ó, vem cá. 4x1, deu nem pro cheiro, hein? Não dá, não dá. O Brasil é diferenciado, nossos craques. E agora vai pro showzinho aí, pai? É isso aí, curti agora. Agora, isso, vai ter Matheus e Cauã aqui, viu, Michele? Vamos mais com a galera aqui, ó. Vamos mais aqui, ó. Vem, vem, vem. Ó, as minhas amigas aqui estão tudo maquiadas, tudo bonitona. Ó, o que é melhor, 4x1 ou o showzinho do Matheus e Cauã? Ah, os dois, mas o 4x1 foi maravilhoso. 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 Vocês viram o que o Tite veio lá? Ah, o Tite! Manda o pom, manda o pom. Tá bom, deixa o seu, vamos lá. É isso, Michele, tá todo um pombobizado, sei lá como é que fala isso. Volto com você, daqui a pouquinho, se quiser, eu tô aqui no Agra Baú, hein? Vai ter showzinho, ó, showzinho. Vai daí, Michele. Pô, velho, galera tá animada aí, fazendo o pombinho, muito bem. Nota pro Rafinha, você que só corneta o Rafinha. Nota 6,5. E aí, Paulo? 8, o Rafinha foi um jogador muito, muito veloz hoje, partiu pra cima, é esse jogador que todos nós esperamos, é um jogador que, de profundidade, é um jogador que tem drible, só faltou o gol, só faltou o gol pra ser um 9. É isso aí. Bom, e Richarlison, quer saber sua nota? Nota 8,5. Pelo amor de Deus, o Richarlison é nota 10, caramba, o que mais você quer que ele faça? Deixa eu ver. Já tá fazendo aqui, né? Fala, Paulo. Eu gostei do Richarlison, o Richarlison lutou muito do jogo, volta pra compor na marcação, chega com força no ataque, 9,5. Vai pra cima do goleiro, quando o goleiro tá com a bola. Eu tô meio Aracid Almeida. É assim, hein? Lembra? Papai Papu, dozeira da qualquer forma. Dez mangos pra ele. É manzinhos. E o Vini Júnior? Vini Júnior? É. Nove. E você, Paulo? Então, o Vini começou muito bem, o primeiro tempo muito bem, no segundo tempo já deu uma caída. Cansou, né? É, pode render muito mais, manter uma regularidade de 90 minutos, 8,5. Bom, o duelo entre Croácia e Japão só foi decidido nos pênaltis. Vamos ver como que foi a classificação emocionante dos croatas. Japão e Croácia pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Desse confronto disputadíssimo, saiu o adversário do Brasil. O placar foi aberto nos minutos finais do primeiro tempo, quando Maeda aproveitou o sobra na área. No início da etapa final, os europeus chegaram a um empate. Perisic marcou de cabeça. E igualou o Zucker como o maior artilheiro da Croácia na história do torneio, com seis gols. O duelo então foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela de Livakovic. O goleiro defendeu os chutes de Minamino, Mitoma e Oxida e classificou os atuais vice-campeões do mundo. Brasil e Croácia se enfrentam sexta-feira, às 12 horas, horário de Brasília. Era um pouquinho, é meio-dia ou é 11 horas? Meio-dia, né? Meio-dia. Porque já pensou, se o jogo é às 11, eu só vou se já é o meio-dia. O jogo é meio-dia, minha gente. Então, nesse dia, ninguém trabalha de manhã, né, Celso? Ninguém trabalha. Sabe por que ele falou 11 horas? Eu acho que ele está com o horário da live que eles fazem aqui na Gazeta, que hoje foi muito legal, Celso, na live, também participando. A live que vai ter aqui, acho que começa às 10h30, às 11 horas, tá bom? Bom, sobre Croácia e Japão. O Japão, olha que Japão, hein? Deu um trabalho pra Croácia, hein? Deu, deu trabalho. A seleção tem muita vontade, muita raça. Melhor que a Coreia do Sul, né? É, mas a Croácia tem jogadores experimentados, né? Jogadores consagrados. Vice-campeão. Consagrados, pois é. Modric. Modric ainda bate um bolão. Enfim, foi um resultado. O problema da Croácia é o desgaste físico, mas a vitória nos pênaltis, ela foi justa, porque o Japão, pra bater pênaltis, pelo amor de Deus, hein, Paulo? Olha, os caras entraram pra bater pênaltis. Foi difícil. E os caras erraram tudo. Eles levaram o jogo pros pênaltis e não tinham treinado, é isso? Livakovic foi, foi, fez uma leitura muito boa, né? Na hora da marcação dos pênaltis. E você vê que, eu tô observando nesses jogos da Copa do Mundo, os goleiros já estão adiantando um pouco, indo pra um canto e fechando completamente o canto do jogador. E quando acerta esse canto que o jogador vai bater, literalmente pega o pênalti. Agora, você vê o Neymar batendo, uma tranquilidade. Ele espera até o último momento, onde o goleiro da Coreia dá o passe e ele pega e toca no contrapé dele. Agora, essa equipe do Japão foi muito melhor do que essa equipe da Croácia. Jogou muito melhor durante os 90 minutos. É, então quem merecia estar lá era o Japão. Ah, vai ser equilibrado. Coreia, Japão, Croácia, o Brasil é favorito contra qualquer um dos três. Coreia já eliminou, Japão já caiu. Agora é a Croácia, o Brasil terminou pra chegar. Vai cair também. De novo, ridículo aqui. Semifinal vai ser o Brasil e a Argentina. Bora pro Catar, Alexandre Silvestre. Diz aí como que tá esse pós-jogo entre Brasil e Coreia do Sul. Vamos ver se agora vai. Michel, meia-noite 19, calor, noite mais quente dessa minha passagem aqui pelo Catar. Quase 44 mil pessoas aqui no estádio, 974, dentre eles um São Paulino, um irmão aqui. Meu filho. Brasil, campeão, hein? Calma. Vamos lá. Ganhou só da Coreia do Sul. Não, não. O Brasil tá jogando bem, vai disparar aí. O pessoal tá muito bom. O Neymar, ele é um craque que ele não pode fazer falta no Brasil. Não, ele faz falta pro Brasil. Não pode fazer falta no Brasil. Sim. Agora, o próximo adversário é a Croácia, sexta-feira. Jogo mais complicado? Ah, eu acho que é um pouco mais difícil, mas o Brasil quer ser campeão, tem que encarar de frente e passar por cima da Croácia, né? Vamos imaginar então a sequência. O Brasil passa pela Croácia na sexta, depois encara quem? Holanda ou Argentina na semi? Cara, eu sou fã da Holanda, mas eu acho que nós vamos pegar a Argentina. E nós vamos trollar os argentinos aqui no Catar, cara. Nós vamos trollar os caras. Os caras estão em grande número, mas não vamos trollar eles. Eles estão o quê? Em grande número aqui, mas... Eles estão, mas os brasileiros também. Aliás, o apoio dos indianos, do pessoal de Bangladesh, do povo aqui em torno do Catar que mora, é bem dividido entre Brasil e Argentina, né? E na final pega o quê? França, Portugal, Espanha, Inglaterra... Ó, vai estar entre França e Inglaterra. A França tem um time muito bom. Mbappé joga muito, cara. Muito bom de bola mesmo. Você tá com ingresso pra todos os jogos? Tô, até a final. Estamos aqui até a final, se virando, correndo pra cá, pra lá, arrumando cervejinha aqui, ali, mas vamos até a final. Então tá bom, meu filho. Como é que é o seu nome? Denilson. Sou de Caçapava. Um abraço, Caçapava. Caçapava, Vale do Paraíba. Ô, Chico Lang, ó. Sou seu fã, Chico Lang. O pessoal fala que eu pareço com você, hein? O único mal sem ser coritiano, Chico Lang. Vai lá, tricolor. Muito obrigado pela canja. Caralho, tchau, Coréia. Valeu, pessoal. Agora o próximo vai embora é Croácia. Ah, aí tá perto do sonho, né, cara? Isso aí mesmo. Depois é os boludos. Uhul! Argentina e na final? O Messi, tchau, cara. Na final, e na final? Na final, vamos ver. Caralho, a gente não consegue. A gente consegue mais. Vamos mandar embora. É, o Brasil querendo ser hexacampeão mundial. É o único peito. A Michelle repetindo mais de 43 mil pessoas aqui no 974. Segunda vitória do Brasil nesse estádio. O Brasil avança de fase. Segue vivo com este sonho de erguer o hexacampeonato. O público tá muito animado. A seleção jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo foi aquela, né, aquele banho-maria. O Tite já foi tirando a galera. Quem entrou também tentou se esforçar. Aqui tá! Brasil! Tá muito feliz, cara. Alisson, te amo, cara! Alisson! Ele fez uma defesa. Aí, Alisson! Te amo, vamos Brasil! Daqui a pouquinho é o seguinte, eu quero... Os meninos que estão lá no Qatar, às vezes dão uma travadinha. Não são eles, é a sua televisão, meu amigo. É a sua televisão que tá travando. Eu vou ficar assim também pra pessoa achar que a televisão... Chacoalha, né? Chacoalha a televisão. Dá uma chacoalha. Bate na antena. Não existe mais antena, né, gente? Eu sou da época que botava bombril na ponta da antena, virava antena, batia na antena. Quantas vezes o meu saudoso pai não subiu no telhado pra arrumar antena? Tinha uma antena que girava assim no sítio do Matiaminha. E aí, a imagem tá boa? Agora sim! Isso mesmo! Não, vira, mano! Ainda bem que eu não sou dessa época. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Tá bom, jogador. Eu também não sou, eu só vi no YouTube. Ó, deixa eu falar uma coisa. É, Celso e Paulo, Brasil tem futebol pra passar pela Argentina? Futebol tem, e é clássico. Aí é jogão. É jogão. É jogo pra ser decidido nos detalhes. E a Argentina perdeu, então a Argentina não me impõe muito medo. Mas a França... Olha, respeita. A França, eu respeito. Respeita, porque é uma Argentina que tá com Messi em busca da última chance de ser campeão do mundo, em sintonia com a sua torcida, olha... Cuidado. Não, Messi de um lado e... Mbappé. E Neymar do outro, porque o Neymar também tá em busca do seu primeiro... E o Mbappé também quer, mas já tem, né? Então, eu particularmente, é um jogo Brasil-Argentina da Brasil. Até porque nós somos superiores. Hoje, essa equipe da Argentina, se você tirar o Messi, é uma equipe muito normal, muito simples. A nossa equipe ainda tem outros valores que podem superar essa Argentina, se não tem um Neymar. Vocês pararam pra pensar, olha a nossa arrogância. Que a gente já tá fazendo... O Brasil nem pegou a Croácia ainda. Mas vai passar. A Argentina, a gente já tá falando do jogo Brasil e Argentina nas semifinais. Não, eu também acho. Eu também acho. Não, do jeito que você fala, parece que não vai passar. É porque ele é negativo. Não, não é isso aqui. Hoje, cara, o Brasil ganhou. Deixa eu falar uma coisa. De 4x1, hein? De 4x1. É que eu torço pra seleção, tá? Até com a minha seleção hoje. Mas nas minhas funções, eu mantenho um distanciamento crítico das minhas paixões. E esse distanciamento crítico das minhas paixões faz com que eu veja na Argentina um time muito forte. E eu não tenho plena confiança de que a gente vai passar pela Argentina. Ó, imagens ao vivo, direto do Catar, tá certo? Vocês ficam vendo lá no telão enquanto a gente vai discutindo aqui. Tudo bem, Argentina, ok. Eu vou torcer muito, mas não acho que são palavras contadas. Se der uma final Argentina e França, eu vou torcer pra Argentina. Sabe por quê? Porque pelos nossos irmãos, pela situação que eles estão vivendo aqui, eu vou torcer pra Argentina. Mas agora eu quero saber o seguinte, por tudo que a gente tem visto da França, essa França dá medo, não dá, Paulo? Então, Mi, é um jogo que tem aí também Inglaterra e França. É um jogo muito de rivalidade. É um jogo muito difícil. Histórica, né? Então, eu creio que quem passar desse jogo vai pra final. É a França, Paulo. Já vai pra França. Passa tranquilo. Se tiver, depois pegar Marrocos ou Espanha ou Portugal, passa tranquilo e chega na final. Agora, esse jogo é fundamental. Vamos ver como o Messi vai, vai o Messi. Vamos ver como o Mbappé vai nesse jogo. Ele quer, ele falou hoje, né? Tá focado. É um jogador que precisa estar muito focado nesse jogo. É um cara que foi lá, pagou, pagou, pagou a multa pra não dar entrevista. Ah, isso aí. Falou assim, quero... Não, mas a última ele deu. Sim, mas eu quero mostrar que eu tô focado. Ah, a gente não tem isso, Ophine, hoje. Eu tô focado. A gente tem. Eu não tô preocupado com prêmios individuais, eu quero ganhar a Copa do Mão. Ele adiantou o roteiro. Tem aí no roteiro? Desculpa, né? Que ela colocou no assunto. Audiência rotativa. O E.T.M. também quer ganhar. Não, o Mbappé falou isso. Eu achei incrível. Tá focado. Ó, vou mostrar aqui no telão. Deixa eu mostrar aqui no telão. É o cara, ó, o Mbappé é o cara que mais finalizou na Copa. Ó o que o Mbappé falou. Presta atenção. Ele falou o seguinte, bom, a França garantiu ontem, né, a classificação pras quartas de final da Copa do Mundo ao vencer a Polônia por 3 a 1. O autor de dois gols, o Mbappé, deu entrevista e explicou porque que ele não tinha conversado com jornalistas antes. Ouvi que a federação seria multada se eu não aparecesse. Mas eu disse que pagaria a multa. Não acho que a federação tinha que pagar pelo meu erro. Não é pessoal. Não tenho nada contra os jornalistas. Mas precisava focar no torneio, no meu futebol. Quando quero concentrar é como eu funciono. E por isso eu não quis vir falar com vocês antes. E ele decidiu pagar a multa. E talvez até por essa característica... De quanto é a multa? Eu não sei. Mas talvez até por essa característica as questões, os problemas de relacionamento com o Neymar. O Neymar é mais à vontade, mais festa, mais tal. Não tem nada a ver com uma coisa com a multa. Você acha que os brasileiros também não estão focados? Ah, só porque fizeram... Você não acha? Eu não sei. Falou de França, você deu uma animada. Você mudou o ressemblante. Para mim, a França apresenta o melhor futebol dessa Copa do Mundo. Não, também. Eu estou com medo. Olha só. Você não gostou do Brasil no primeiro jogo? Do primeiro tempo. Gostou ou não gostou? Gostei. Então tá. Primeiro tempo de hoje. Você gostou ou não gostou? Gostei. Então, pronto. Mas isso, porque eu gostei, eu vou falar que a França está jogando mal. Olha só. O Mbappé, ele é artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. É o cara com mais finalizações no torneio. Dez finalizações certas. Certas. Olha a participação dele. Quantos anos ele tem? 23 anos. Então, é diferente. O Neymar já tem 30, não é? 33, 30. E aí que a França é... Então, não. E aí que na final vamos ver quem vai dar, quem é melhor. Quem vai marcar o Mbappé da seleção brasileira? Quem é que marca o Mbappé? Ah, você pode jogar ali com o Militão. Ali, Militão. Você pode jogar com o Fabinho. Você pode pôr o Danilo ali. Provavelmente é o Danilo que vai dar o combate. E ali, quem vai por ali, pelo lado ali, deve ser o Marquinhos pra dar... Vai ter que botar três caras em cima dele. Há um respeito também com a seleção brasileira. Então, não adianta ficar falando só de... Ah, Mbappé. Há um respeito, tá bom. É um bom jogador, é um bom jogador. Hoje tá em alta, tá em alta. Mas no Brasil também nós temos jogadores que a equipe da França precisa se preocupar. Tem, tem. Nem mais. Não é isso? Sim. Se a gente for inteiro pra esse jogo, né? É lógico. E o Jardimson. Inclusive, comparando aí, falando de França, a França, de novo, pra mim é o futebol mais eficiente, mais bonito da Copa. A nota do futebol da França até agora, no total? Nove. E o Brasil? Nota oito. E pra você? Pra? França. França. O futebol apresentado até agora? Nove. E Brasil? Nove. Eu também. Acho que é... Não, eu acho que a França é nove e o Brasil é oito e meio. Tipo assim, quase lá. Não, não, não. Não. Ah, os dois perderam também, com reserva. Mas o Brasil jogou muito bem o primeiro jogo, propôs o jogo, fez o resultado. Não, tudo bem. Então, as duas equipes estão jogando bem. Eu tô botando muita fé nessa seleção com o Neymar. Eu também ponho fé na seleção brasileira. Olha o Silvestre, né? Depois eu queria perguntar pro Silvestre e pro Salazar. Tá chamando. Tá chamando? Fala, o que que é, Silvestre? Fala daí. Tô ouvindo. Vamos aproveitar que o sinal deu uma melhoradinha. Esses amigos aqui de Minas, né? Os mineirinhos. Dionísio, Minas Gerais. Eu entrevistei eles na derrota pra Camarões. E eles disseram que eu fiquei famoso em que pedaço do Brasil? No médio Piracicaba, em Minas Gerais. Você tá muito famoso. Mas por que eu fiquei tão famoso assim, cara? Porque você entrevistou a gente, rapaz. Você entrevistou a gente com a derrota do Brasil. Imagina agora com esse 4x1. Fora o baile. Fora o baile. Porque nós somos os primeiros de Unísio. Mas vamos falar a verdade. Tá uma tetinha também, assim, mata-mata da Copa pra nós, vai. É, mas o Brasil merece, né? Depois de tantos trechos. E tá tendo muita zebra também na Copa, né? Então é bom se encossar. Mas olha só. Fiz um ritual hoje. Acordei. Lavei o pé na água quente. Quentona, sabe? Acertei todo o placar. Falei que era 4x1 pra gente. É. Vamos até a final? Até a Lusail? Vocês ficam aqui no Catar? Eles ficam. Nós vamos mais cedo um pouquinho. Depois das quartas, agora a gente vai. Tá bom. Agora, Croácia, Barbada. Um pouquinho mais complicado do que Coreia. Nada. Mamão com açúcar. Mas aí, depois, aí, depois eu acho que vai ser a Argentina, viu, cara? Aí, a Argentina, né? Vamos mandar os manos embora, né? Os irmãos embora. Vamos mandar os manos embora. E na final? Brasil e Inglaterra na final. Um a zero pro Brasil. Tá bom, ótimo. Fica aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Por favor. Fala, meu querido. Chegou aqui mais um amigo. Esse cara veio com a camisa do Atlético aqui e nós estamos jogando no Brasil. Mas é Cruzeiro. O que é o Brasil? Eu quero ver um abraço. Um abraço agora. Um abraço. Vem cá, vem cá, filho. Vem cá. Mas tem que ser na câmera. O abraço da Raposa com o Galinho. Tem abraço e é o seguinte. Muito bom. A animação do torcedor brasileiro lá. Depois eu queria perguntar pro Silvestre ou pro Salazar, pra quem tiver sinal. Viu, Silvestre? Se você estiver me escutando nessa gritaria aí. Se é verdade, eu vi um vídeo que o Salazar postou. Tinha 40 mil pessoas tentando sair do estádio. Uma fila interminável. E aí o pessoal reclamando muito da logística do Catar em relação a saída, entrada de pessoas. As pessoas demorando horas pra sair do estádio. Então eu queria saber se isso se verificou também nesse jogo. Ou se foi só naquele jogo que o Salazar... Aqui parece que tem uma revista muito rigorosa pra entrar no estádio. Mas pra sair também? Pra entrar no estádio, não sei. Eu sei que pra entrada... A fila era pra sair, gente. Pra entrar é um rigor muito grande na entrada pra você... Tem que ter também, né? Tem, claro que tem. Olha... Então depois você responde, tá Silvestre? Você ouviu? Se o seu sinal estiver bom? Se tem muita fila pra sair do estádio. Tá bom? Beleza? Copiou? Eu sei que vocês gostam de ver a gente quebrando a cabeça aqui. Vocês gostam de quebrar a cabeça com a gente pra saber os hinos. Bora lá então tentar. Você sabe como é que é esse quadro? O hino que vai tocar. Você bate aqui na luzinha. Tem uma luzinha imaginária aí na sua frente aqui. E você vai falar de que país é o hino que tocar. Ah, tá. Tá bom? Então, bora lá. Fini, o Fini quer fazer aula de geografia com a gente. Pode rodar então. Sérvia. Croácia. Croácia? Não, não é. É triste, hein? Não é triste? Austrália. Que Austrália? Pra ficar chutógamo não vale também, né? Então fala. Vai lá, bonitão. Eu não sei. Vai, vai, jogador. Ah, é pra chutar? É, claro é. Tá chutando? É, até a hora que acertar. É, tá na Copa do Mundo? É claro. Foi eliminado ou tá nas oitavas? Tá nas quatro? Ah, sim, entendi. Ah, não, mas tem que falar se tá nas quatro ou não. É uma das 32 seleções. Acho que é inglês. Não, não é inglês, não. Não? Já tá eliminada. Vai, Paulo. Colônia. Já tá eliminada? Caiu na fase de grupo. Saiu logo. Ah, é que foi que saiu logo? O que a gente não esperava? Alemanha. Alemanha? Não, da Alemanha não é. Não é isso. Camarões. Dinamarca. É, Alemanha ele falou que saiu logo. Chegou, Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca. Muito bem. Tem mais um? Só mais um, vai. Esse da... Ser legal? Eu ia falar Marrocos. Camarões? É uma língua muito estranha. Eu ia ficar chutando assim? Ah, vocês são capazes de falar pra eu ficar chutando. Que língua é essa, gente? Que país tá? Desde ré? O que que é? Tá eliminado já. Coreia do Sul. Japão. Não, Japão não é. Japão é de... Não, eu sei. Vai, vai, fala, senhora. Você tá eliminado. Calma, eu tô pensando. Que letra começa? Tem letra A? Não, Austrália não é. Então combina. Ah, fala, se tem duas palavras de uma. Pais de galhos. Não. Eu não gostei desse... Que que qual é? Tunísia. Tunísia. Volte pro balão. Como você acertou? Ah, você botou no chatão. Ah, não, não, não. Você botou em algum aplicativo. Não, não, não. Não, não, não. Você botou em algum aplicativo. Olha aqui, ó, não coloquei. Tá desclassificado. Eu não coloquei, olha aqui. Botou no negócio. Eu não coloquei, não coloquei. Eu não coloquei, não coloquei. Conta pra gente a repercussão do jogo do Brasil e sobre essa questão da saída dos estádios. Realmente tem uma logística ali que tá deixando um pouquinho a desejar. Salazar, boa noite. Boa noite, Michele. Pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Difícil aqui, a gente tava com um probleminha técnico, mas estamos aqui ao vivo na porta do estádio 974, saída dos torcedores do Brasil depois de uma goleada de 4x1 pra cima da Coreia, uma classificação. Aqui, Michele, a saída tá sendo muito tranquila porque o perímetro de isolamento, pra variar, né, como eu sempre tenho falado, aqui você tem que andar muito, os caras te obrigam a andar muito. O perímetro é muito longo, deve ter aqui uns 2, 3 quilômetros pra chegar na liberação das ruas. E aquele post que eu fiz da dificuldade dos torcedores, ele se mantém e ele acontece em quase todos os estádios, porque aquilo ali é pra quem vai pegar o metrô. O metrô, infelizmente, não suporta essa demanda aqui de pessoas e eles não querem deixar o metrô lotado na parte interna. Então eles acabam fechando o metrô, literalmente, e esperando vagão por vagão ali, o pessoal vai saindo e eles vão liberando, o pessoal vai se acumulando, vai perdendo a paciência e aí aquilo que você viu acaba ficando um grande tumulto e toda saída de jogo isso tem acontecido por aqui. Enfim, logística já deu pra perceber que não é o forte deles aqui, é a primeira Copa do Oriente Médio. Acho que eles têm muito pra aprender, acho que a FIFA também como organizadora do evento acabou falhando em muitas situações. Você, por exemplo, se você quiser sair daqui do estádio agora e pegar um Uber, você tem que andar mais muito pra conseguir chegar num lugar em que o Uber tem acesso. Mas é muito mesmo, gente. Eu tô falando, como eu disse, acho que de 3 quilômetros. E aí tem gente aqui com criança, tem senhorinhas de idade, enfim. Entrevistei uma brasileira que disse que nunca sentiu tanta dor na perna, uma senhora já. Enfim, mas isso tudo fica, faz parte, acontece. O que importa é que o Brasil tá classificado, venceu por 4x1 e eu queria chamar a atenção pro Tite. Por que eu queria chamar a atenção pro Tite? Enfim, ele é técnico de um time que fez 4 gols em 37 minutos. Eu acho que é a primeira vez nesta Copa do Mundo que uma seleção coloca o seu favoritismo de fato em prática, né? A Coreia do Sul tinha vencido o Portugal, tinha empatado com o Uruguai, enfim, acabou sendo presa fácil pra seleção brasileira. E alguns números interessantes. O Richardson, 3 gols nessa Copa do Mundo em 3 jogos. Lembrando o Ronaldo Fenômeno em 2002. Além disso, o Brasil não marcava 4 gols no primeiro tempo em Copa do Mundo desde a Copa de 1954, quando fez 5x0 no México, 4 gols no primeiro tempo. Isso nunca mais tinha acontecido. O Brasil tem 7 gols nessa Copa do Mundo agora e 5 jogadores diferentes marcaram gols. Ou seja, dá pra perceber a importância do sistema coletivo da seleção brasileira. Enfim, e o Tite hoje colocou até o Everton pra jogar, né? No segundo tempo, o Tite fez todas as substituições. Colocou o Daniel Alves, colocou o Everton. No outro jogo que tinha jogado contra a Camarônia, jogou o Ederson. E agora, então, ele deu essa oportunidade pro Everton. E agora a gente pode cravar que o Tite utilizou os 26 jogadores que ele convocou. Todos os jogadores convocados tiveram a oportunidade de ter alguns minutos em campo. Tite é bom gestor de grupo ou não é? Agrada a todo mundo. Todo mundo feliz. E pra você ter uma ideia como isso não é normal, em 94 a Grécia fez isso, em 2014 a Holanda fez isso e agora o Brasil em 2022. Só três vezes na história algum técnico utilizou todos os seus convocados. Vamos ver se isso vai surtir efeito. Enfim, agora o Brasil pega a Croácia. Jogo é sexta-feira, meio-dia pra vocês aí no horário brasileiro. Pra nós aqui, seis da noite, estádio da educação. Estádio que o Brasil ainda não atuou nessa Copa do Mundo. Enfim, Croácia que até agora só venceu o Canadá. Presa fácil. Fez 4x1 no Canadá. Empatou com o Japão, empatou com o Marrocos, empatou com a Bélgica, mas está aí. Nas quartas de final vai pegar o Brasil. Brasil que deve ter o Alexandro de volta. Teve o Danilo, teve o Neymar. Como eu disse na live, a questão do Danilo e do Neymar era mais uma questão física de saber quanto tempo eles iam aguentar. E eles aguentaram bem, porque da lesão eles estão 100%. Agora o Alexandro, que já está treinando no campo, já está treinando no gramado ali, batendo bola, fazendo trabalho físico, até sexta-feira a informação que tem é que ele estará pronto. Então o Brasil, que não tem mais os seus 26, perdeu Alex Telles e Gabriel Jesus, tem 24. Mas tudo indica que contra a Croácia o Brasil terá os 24 à disposição, inclusive então o Alexandro voltando à lateral esquerda, o que deve levar Danilo para a lateral direita, o Militão então deve ser sacado e esse deve ser o time para as quartas de final. Brasil e Croácia. Vamos ver, mais uma vez, favoritos, dá para dizer. Agora uma seleção um pouquinho melhor, Graúda, já foi finalista agora há pouco, com a França em 2018, mas dá para dizer que o Brasil chega com um amplo favoritismo contra essa Croácia, né Michelle? É verdade, Salazar. E quanto a essa questão da logística, eu acho que tudo tem um porquê. Claro que tem algumas falhas, mas também eles têm que ter muito cuidado com a questão da segurança. Você já deve ter visto muita gente, muito guarda, andando com metralhadora na rua, não sei se aí tem, guarda com metralhadora na rua, porque no Egito era muito normal a gente ver isso. Não tem aí? Aí não tem? Não, Mi, eu vou te falar que o Qatar aqui, se a gente for entrar numa avaliação sobre o país, eu estava até conversando aqui com o pessoal que mora aqui, falando de coisas boas e coisas ruins. O que é unânime aqui, o que todo mundo elogia é a questão da segurança. Eu não vi ninguém armado por aqui, o país é super tranquilo, o país é pequeno, mas a população, ela é muito baixa, né? São, se eu não me engano, 3 milhões de habitantes, sendo 85% deles estrangeiros. Nós estamos em Copa do Mundo e mesmo assim você vai nos lugares e os lugares estão vazios. Há muito espaço. Eles dizem até que quando não é Copa do Mundo, eles falam, cara, você não vê ninguém aqui, você vê uma pessoa na rua lá embaixo, uma aqui. Então o país é muito tranquilo e é muito seguro. As leis são muito rígidas quanto a isso. Então, é muito seguro. Michelle, se eu deixar o meu celular aqui no chão, aqui onde eu estou, e voltar daqui a 10 minutos, ele vai estar no mesmo lugar. Inclusive a gente soube de experiências de pessoas que passaram por essa situação e ficaram até em crédulas, mas se tem uma qualidade aqui, é a questão da segurança, da educação, você não tem problema nenhum. Anda de madrugada, homem, mulher, você pode andar de madrugada por aí, celular na mão, aqui não tem essa neurose, Michelle. É, esse tipo de violência que eu estou falando é questão de ataque terrorismo, não violência, não assalto, porque no Egito também não tem assalto, porque eles cortam só a mão se você é ladrão. É questão de poder ter um ataque terrorista a um evento tão grandioso como esse, por isso que eu acho que tem tanto cuidado assim, entendeu? E tanta vistoria. Está na hora de saber tudo o que está rolando no mercado da bola dos grandes clubes paulistas. Direto da nossa redação, o Osmar Garrafa traz as novidades. Chega mais, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Michelle. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Nós já estamos na metade da Copa do Mundo, podemos se dizer, e por isso, daqui a pouquinho, já começa a ferver em termos de campeonato brasileiro, campeonato paulista, Copa Libertadores, tudo para 2023 e as equipes estão se movimentando aqui no mercado interno. O Corinthians, por exemplo, que tem o Fernando Lázaro, já tem praticamente confirmada a sua comissão técnica, mas alguns nomes estão divulgados pela diretoria do Corinthians. Dois auxiliares, Michelle, o Tiago Largue e também o Rodrigo Santana. O Tiago Largue foi técnico do Atlético Mineiro, teve uma rápida passagem no Galo Mineiro em 2018, trabalhou diretamente com o Roger Guedes e ele vem para auxiliar o Lázaro também na comissão técnica do Corinthians. Além desses dois profissionais que eu citei, o Corinthians já tem confirmado o nome do Flávio Oliveira, preparador físico. Ele está voltando ao clube quando da chegada do Vítor Pereira. O Flavinho era preparador físico do Corinthians. Aí o Vítor Pereira trouxe a comissão técnica dele portuguesa, dispensaram o Flávio Oliveira. Com a saída do Vítor Pereira, o Flávio Oliveira está de volta. Atenção, hein? Matheus Vital tem praticamente tudo acertado com o Cruzeiro de Belo Horizonte. É um sonho antigo do Ronaldo Fenômeno trabalhar com o Vital, queria ter levado para o futebol espanhol e agora no Cruzeiro, Corinthians e Cruzeiro estão chegando a um acordo. O Clube Mineiro vai pagar os salários do atleta, o Corinthians ainda fica com uma porcentagem dos direitos federativos do Matheus Vital. É um jogador que eles entendem que ainda tem o potencial de venda para o mercado externo e assim que o Matheus Vital for negociado, o Corinthians também lucraria. Está se livrando neste momento do salário do Matheus Vital. Foi ele, inclusive, que perdeu um dos pênaltis na decisão da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. O Palmeiras, Hendrik, continua agitando o mercado europeu. Norueguês Haaland, muitos dizem que ele poderia parar no Real Madrid. A informação que chega é de que o Real Madrid até teria parado essa negociação, para deixar uma vaga para o Hendrik, um espaço de planejamento financeiro, engenharia financeira para a contratação do Hendrik. De qualquer forma, o Palmeiras tem uma multa para a rescisão contratual do jogador. Nada de oficial chegou, segundo a própria diretoria do Palmeiras, mas o Hendrik é um nome muito comum no mercado europeu. E como o Barcelona tem o interesse, o Real Madrid está muito atento e quer sair na frente na tentativa de contratar o jogador, que só quando completar 18 anos, ou seja, daqui dois anos, ele iria se transferir para o mercado europeu. Situação do Dudu. O Dudu tem contrato até o final da próxima temporada, ou seja, até o fim de 2023 com o Palmeiras. A negociação deu uma travada. E o Palmeiras entende o seguinte, que ele não tem muita pressa, pode até ter um desgaste com o Dudu, mas o Palmeiras tem prioridade até a metade do próximo ano, a partir de junho. Se o Palmeiras não renovar com o Dudu, o Dudu estar livre para assinar um pré-contrato e sair sem o Palmeiras receber absolutamente nada. Então o negócio está travado. O São Paulo ficou claro e evidente que o Rogério está fazendo uma limpa, querendo no elenco só jogadores que ele indicou, que ele avalizou, por isso alguns jogadores já saíram. E agora o atacante Pedrinho, jogador que pertence ao Locomotiv Moscou, é um jogador que não se adaptou ao futebol russo, tanto que estava no América Mineiro, deve a qualquer momento ser confirmado como reforço do São Paulo. Já o Santos, o Odair Helman, que estava lá no Catar com o Salazar e com o Silvestre, ele já voltou aqui para o Brasil, especificamente para Santos, esqueceu agora a Copa do Mundo, já deu para curtir a Copa do Mundo nesse período de férias. E a partir de amanhã, ele já estará no CT Rei Pelé, iniciando os trabalhos com a Comissão Técnica do Santos, pensando na temporada 2023. Que venha a Croácia na próxima sexta-feira, Michele. Valeu, Garrafa. Brigadão. Vamos comentar um pouquinho sobre o mercado da bola? Celso Cardoso não vai dar tempo? É para chamar o Salazar de novo? Salazar, então, completa por gentileza o noticiário direto aí do Catar. É isso, Michele. Seleção Brasileira agora, então, deixa aqui o Estádio 974. Eles já estão de saída. Vinícius Júnior falou rapidamente com a imprensa agora e disse que pretende bailar até a final. Bailar por causa de toda aquela polêmica que acabou acontecendo com ele. Lá na Espanha, Vinícius Júnior empolgado, saiu daqui como o grande nome desse jogo. Abriu o placar, enfim. Aliás, o Tite, falei do Tite. Não sei se vocês repararam, mas o Tite no gol do Richardson imitou um pombo. Até a tradicional comemoração do Richardson. Inclusive, vocês fizeram um videozinho aí. O Tite aqui na comemoração imitou um pombo. O pessoal dizendo, sentindo o Tite mais tranquilo, mais leve. É o técnico da Seleção Brasileira, sempre muito pilhado. Mas dá para perceber que ele está em uma sintonia legal com esse grupo. E como ele disse para a gente na entrevista coletiva, a Copa de 2018 serviu como um grande aprendizado. O Tite diz que está muito concentrado, muito focado, mas que está em paz. Está mais leve, está mais tranquilo do que ele esteve na Copa de 2018. Enfim, o Brasil agora volta a treinar no Gran Hamas Stadium amanhã. Aquele treino tradicional de regenerativo para os titulares. Quem jogou menos do que 45 minutos vai para o campo. Começa essa preparação, expectativa pelo Alexandro. E aí sim, na sexta-feira teremos, mais uma vez, bola rolando. Quartas de final, Brasil e Croácia. E é isso, Michele. Seleção Brasileira é classificada, pronta por aqui. O pessoal saindo do estádio 974. O estádio todo feito de contêineres. Depois ele será desmontado daqui. E a gente vai continuar acompanhando a Seleção Brasileira no pé da seleção que vai em busca desse hexacampeonato. Uma coisa também que eu ia falar antes de me despedir. Seleção Brasileira que hoje entrou em campo com uma faixa em homenagem ao Pelé. Foram muitas referências ao Pelé, tanto ali no campo com a Seleção Brasileira, quanto na arquibancada, diversas faixas, bandeiras, músicas. Enfim, por aqui há toda uma mobilização. E aí não só de brasileiros. Eu, como eu disse ontem no Mesa Redonda, eu chego a suspeitar que os estrangeiros sentem mais e falam mais do Pelé do que nós brasileiros. Mas, enfim, toda uma mobilização aí na torcida para o rei se recuperar. E é isso, Michele. Me despeço daqui. Amanhã estamos de volta no Gazeta Esportiva. Valeu, Salazar. Beijão para você. Fala, Celso Cardoso. Na Seleção Brasileira, eu estava aqui envolto nos meus papéis, nas minhas anotações. Foi o Tite hoje completou 80 jogos à frente da Seleção Brasileira. 80 jogos. Perdeu só seis. Os números são impressionantes. 169 gols marcados, só 28 sofridos. O que mostra que o trabalho dele é muito, muito bom. E aí, entre nesse meu levantamento, só uma questão preocupante. Dessas seis derrotas que o Brasil teve, três só em jogos oficiais. Não, 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 não. Não? Para a Argentina. Por quê? Sério, Celso? Por isso que não vai perder dessa vez. Dessas seis derrotas do Brasil, sob o comando do Tite, três para a Argentina. Então, sugiro você ligar para ele e falar o que ele tem que fazer para bater contra a Argentina. Por isso que não vai perder. Por isso que não vai perder. O Brasil sabe como jogar contra a Argentina. Mas não parece. Esse Brasil hoje é muito mais... Calma, nem teve jogo ainda, não parece. Não, perdeu três de seis. Mas calma, o próximo jogo é outra coisa. Agora, eu creio que o Tite desafiou o Richarlison. Se você fizer o gol, eu imito o pombo. Ah, deve ter que... Aí teve que pagar. Mas até que ele foi lá no banco, aí o Tite imitou o pombo. Você achou o Tite mais solto, mais tranquilo? Mas o Tite está solto. Ele está... Eu não acho. Eu acho que teve uma comemoração dele que foi bem efusiva, foi meio de desabafo com tudo que ele ouviu nessa semana, de crítica em relação ao trabalho dele. Mas eu... Eu acho, sabe? Botou pra fora. Ah, mas a crítica em relação a ele é muito menor a que tinha com o Zagallo, com o Parreira, que vocês vão ter que mingolir. Ah, não precisa. Um monte de gente. É, porque escalou mal, porque convocou mal, blá, blá, blá. Quartas de final já estão quase todas definidas, então vamos conferir como é que está o chaveamento até agora. A Holanda, que eliminou os Estados Unidos, vai pegar a Argentina do Celso, que tirou a Austrália. Também só a Babinha aí. Como vocês estão acompanhando aqui hoje, o Brasil encara a Croácia. Do outro lado, o duelo já está confirmado aí, vai ser entre Inglaterra e França, sabadão, quatro da tarde, e eles mandaram embora Senegal e Polônia, respectivamente. O último confronto das quartas vai ser conhecido amanhã, após os jogos entre Marrocos e Espanha, e entre Portugal e Suíça. Vamos lá, Marrocos e Espanha. Quem passa, Celso? Passa Espanha, mas num sufoco, mas num sufoco, mas num sufoco que a gente conta. Passa quem? Marrocos. Passa Marrocos, na minha opinião. E o outro, Portugal e Suíça, é isso? Isso. Passa Portugal do Gato Selvagem. Não, passa Suíça. Porque você não gosta do Cristiano Ronaldo. Não, só acho que passa Suíça, palpite. Só porque ele é lindo. É, Portugal. Portugal? Portugal. Passa Portugal, e ele fechou qual Nasser, você viu? Da Arábia Saudita, o Ronaldo? Vai sofrê-la. Resultado da enquete, a gente... O Brasil vai se classificar nas quartas contra a Croácia? Claro que vai! 83% dos votos. Galera nem vai trabalhar na sexta, né? Só a gente trabalha. Quem trabalha com esporte, trabalha. Não é? Galera curte. Beijo, Celso. Tchau. Tchau, Paulito. Até amanhã. Tchau. Nos vemos já já no Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau. Tchau.